Bom dia, Sherry. Oi, bom dia. Tudo bom, Fred? Como vai? Tudo certinho. E você, tá tudo bem? Tudo, tudo certo. E nosso amigo Thompson, já tá aí? Pois é, o Thompson... Não sei, o fórum não avisou que hoje não seria a questão do Thompson, porque ele não confirmou. Sim, eu encontrei ele esses dias, numa reunião aí na associação comercial, e ele até me perguntou, ele falou assim, sobre o que vai ser a reunião e tal, e a gente até conversou, eu achei que tava tudo certo. Ué, mas de acordo, ele não confirmou pro Márcio, e aí a gente ficou... Gente, cadê o Thompson? Mas era pra ser ele, não era? Foi? Era pra ser ele, né? É, hoje seria a primeira impressão que eu tive, é que o Thompson tinha marcado pra dia 12. Aí eu passei a informação pro grupo, né? Até na última reunião, eu comprei de todo mundo estar presente e tal, mas depois o Márcio falou que ele não tinha confirmado ainda, que a gente estava esperando a confirmação dele. Aí eu pedi até pra gente botar isso no... Não sei se a gente conseguiu colocar isso no grupo, não sei se foi um vacilo meu de não ter colocado, mas pra alertar que não ia ter hoje. Mas de qualquer maneira a gente ia fazer a reunião, até pra que a gente pudesse... Pra gente não ficar adiando a reunião, adiando a reunião, porque senão isso acaba viciando. E se é assim que ele tiver um... Que ele confirmar, eu abro uma extraordinária. Eu chamo uma extraordinária. Entendi. E você conseguiu a resposta, Fred, lá, se o ofício da Légia saiu... Pra tudo ser encaminhado. Pro governo do Estado? Mas já foi, já saiu, já tem número de ofício? Não, ele não me informou isso. Não sei se está em construção ou se já foi encaminhado, mas ele falou que está tudo andando. Naquela época a Tia Ju estava viajando. Então... Eu acho que depende do presidente da Légia, porque eu acho que é o Rodrigo Amorim, né? Acho que é o Rodrigo Amorim que tem que mandar para o governador do Estado. O Rodrigo Amorim, que é o presidente da Légia? Não sei, não sei. É o Rodrigo Bacelar. Bacelar, né? Desculpa. Desculpa a confusão aí de... Isso pode criar uma confusão maior ainda, né? Pode. Desculpa. Perdão, perdão, né? Aí eu... O ato falho, né? Da minha confusão. É o presidente da Légia, ou presidenta, não sei. E também muita coisa que a gente vai construir vai depender também da reunião com o Thompson, né? Acho que muita coisa é tempo que a gente... Não, não, porque isso não tem nada a ver com o Thompson. Não. Desde 2009, o governo do Estado é obrigado a ter a compilação das leis das micro e pequenas empresas. Por outro lado, o nosso projeto também não tem nada a ver com o Thompson, porque com o Thompson é a questão do atendimento, né? Nem esse atendimento, como é que fica o atendimento às micro e pequenas empresas no Estado do Rio de Janeiro. Então, isso não afeta em nada. Nem o andamento do nosso projeto de lei, né? Que muda esse cenário. O pessoal fala tanto aí de micro e pequena empresa, e a gente no Rio de Janeiro tem uma lei tão pobre, né? De micro e pequena. Muito pobre. Não, mas eu acho que a compilação está andando sim. Espera, se eu for... Eu vou até mandar uma mensagem aqui para o Márcio. Tá. É, porque quem tem que fazer a compilação é o governo do Estado. Na verdade, a gente está perguntando se ele já fez, se ele fez... Qual é o decreto, né? Que a gente não achou, pelo menos. Mas a obrigação é legal, já está por lei, não precisa nem sair em lei. Eu perguntei aqui para o Márcio, ele não estiver, né? Ele está em uma reunião. Se ele puder me responder, ele responde. Tá? Tá. Ok. Então, o que nós tínhamos para hoje, infelizmente, essa aqui seria a reunião do Tomps, a gente vai ter que esperar. Ele tem que aguardar essa agenda dele. Num primeiro momento, até... O Tomps tem um currículo, né? Dessa interação com as entidades que tratam das empresas, dos empresários, já grande, né? Há 21 anos aí que a gente trata com ele. Ele deu uma saída aí no governo, agora voltou. Então, está até acostumado com isso, né? Está bem acostumado já. Acho que, de repente, deu uma falha aí de comunicação mesmo. Pois é, porque... E o projeto de lei, Fred? O projeto de lei das micro e pequenas empresas saiu? Deixa eu me ver... O anteprojeto que a gente fez? Sim, né? Está como? Tudo isso está junto com o cabinete da Tia Ju, está junto com o Márcio. Eu só vou poder conversar quando ele sair da reunião. O Márcio é o diretor da LERJ? Não. O Márcio é a assessora da Tia Ju. Ah, está certo. Já liguei o nome da pessoa. Oi, você hoje. Eu guardo muito... Ah, com muito nome na cabeça. Não, eu guardo muito fisionomia. E agora a gente está tendo muita reunião online, né? Então, ainda isso é mais difícil para mim. Eu nunca fui de guardar nome. Eu sempre fui de guardar fisionomia. Eu posso encontrar 30 anos a pessoa. Depois eu sei que eu conheço. Agora não guardo muito nome, não. Peço até desculpas. O teu eu guardei que Frederico era para ser o nome do meu filho. Ah, é? É, eu queria botar Frederico. Nossa, lindo. Mas aí o mais velho não deixou. Aí virou Rafael. Bom. Então é isso, gente. Ô, Fred, vamos aproveitar que a gente está aqui, né? Já que a gente bloqueou a agenda, porque a gente bloqueia a agenda para essas reuniões, né? Eu, pelo menos, bloqueio a agenda. Aí eu não marco mais nada, que eu acho que é muito importante essa reunião que a gente tem. Deixa eu te perguntar uma coisa aí sobre... A gente propôs aí o pessoal montar um grupo de educação e um para a saúde. Mas assim, não é educação, essa é educação tecnológica ou essa educação profissionalizante, né? Uma educação como um todo, né? A educação de base mesmo. Uma educação, seja básica, fundamental, né? Todo o amplo de educação pública e privada no estado do Rio de Janeiro, para a gente dar uma atenção para este tema, né? E aí eu queria saber se... Tanto isso quanto a questão da saúde. Por exemplo, a saúde, a gente estava lá na saúde privada, né? A gente cria uma educação, a saúde como um todo. Por exemplo, eu ajudo alguns pacientes aí com câncer e a gente vê que o estado do Rio de Janeiro está muito atrás, né? De São Paulo, para variar um pouco, em termos de educação, em termos do que é a CISREG e tal. E eu acho que tanto a pasta de educação quanto a de saúde são super importantes. E aí eu queria saber se há possibilidade, será que vai realmente acontecer uma Câmara especial para tratar destes assuntos, que até aliviaria para você, porque políticas públicas é muito amplo, né? E ficar tudo aqui, a gente acaba não dando a devida atenção para cada setor, né? Sim. É, na última reunião você encaminhou essa necessidade da criação de duas câmaras, só que isso tem que ser bem estudado, tem que ser bem trabalhado. Não é uma decisão que cabe só ao fórum, até porque o fórum é presidido pela tia Ju e pela LERJ, pela mesa diretora. Então, isso teria que ser um encaminhamento. Eu acredito até que nós poderíamos fazer, no caso, eu vou falar nós, mas, na verdade, isso teria que ser um processo feito pelas entidades que compõem o fórum, um processo, alguma coisa, encaminhando essa necessidade de criação de mais duas câmaras. Eu acho que seria um bom processo, não sei. Se tiver que fazer dessa forma, realmente, porque, assim, eu represento aqui a Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. A Associação Comercial, embora ela trate bastante do tema de saúde, até o nosso presidente agora é da área de saúde, não é bem o foco dela. Até por isso que a gente está destacando aí. Olha, a gente vê que aqui tem vários representantes de universidades públicas. Acho que você é oriundo de universidade pública, não é? Da UF? Não, sou do IFRJ e da UF também. Estou de aula nos dois. Então, e aí a gente vê a importância. Você sabe melhor que eu desse tema, né? A gente vê que tem várias pessoas aqui de universidades, e aí a gente acaba perdendo essa expertise deles aqui. Eu acho que eles são muito ricos em conhecimento e informação. Mas como a gente trata de vários assuntos, né? Aí, às vezes, o tema deles acaba ficando perdido. Mas, enfim, foi uma sugestão para ver se a gente... É, como é sugestão? Não é totalmente inválido. Não é inválido, óbvio que não. A informação que não teria a reunião do Tompso foi informada no grupo. Está me falando aqui. Ah, então eu que não vi mesmo. É, foi antes de 25 de agosto, com certeza. Ah, eu que não vi, então. A Priscila me alertou aqui que a gente informou. Eu fiquei até preocupado. De repente, eu não botei a informação, mas foi avisado que estaria em processo de confirmação, né? Ah, ótimo. Bom, voltando. O que você está falando? Desculpa. Acabei vendo aqui. Então, que a criação de uma câmera, né? Que se o Estado do Rio de Janeiro merecia uma câmera especial para a educação e para a saúde, que eu acho que o povo do Rio de Janeiro é muito rico, né? Em ideias, em educação. A gente tem aí, eu acho que alguém botou esse número, né? O maior corpo de universidades públicas, né? Sejam estaduais, federais do país. Então, se achar que merece, né? Se a Légia achar que merece, que são temas importantes, saúde e educação, e que tem que criar a Câmara, fica a sugestão para análise aí de quem é direito ou não está. A sua sugestão foi, inclusive, anotada. Você falou isso na última reunião. Nós anotamos. E a gente vai tentar estudar como é que isso poderia, se isso é viável de ser feito, né? Viável assim, viável no sentido de criar é possível, lógico. O fórum pode criar novas câmeras setoriais, mas é a pertinência junto com a direção. A quem preside, na verdade, o fórum, a quem está ligado, para ver se realmente como é que a gente pode fazer isso, quais são as justificativas para fazer isso, né? Lembrando que o fórum trabalha com a questão do desenvolvimento econômico do Rio. É óbvio que todos esses assuntos estão ligados à questão do desenvolvimento econômico, mas a gente sempre, às vezes, tem que saber fazer um link mais explícito para que as coisas fiquem bem documentadas, né? Não sei se... Eu não sei se eu dei esse exemplo, né? Quando eu trabalhava para o SESC, para o SENAC, eu lembro que a gente tinha cursos profissionalizantes e aí uma das reclamações era essa. Os alunos vêm, até chegam no curso, só que daí eles não sabem a matemática básica. Então, não adianta um aluno fazer eletrotécnica se ele não sabe fazer o cálculo, né? De quantos fios ele vai usar para fazer a instalação elétrica. E aí a gente volta para o problema da educação, né? Eu vi muito dos empresários do Rio de Janeiro a falta de qualificação. Eles até têm vagas, às vezes a gente tem vagas ociosas, mas não conseguem contratar porque a gente não tem. Mas não é que é a formação técnica, por exemplo, de um eletrotécnico. O negócio é essa educação básica, né? Até ele chegar, né? É poder, inclusive, fazer esse curso. Porque sem o português, por exemplo, né? A pessoa não consegue nem se comunicar, né? Até a comunicação fica difícil. Então, eu acho assim que é tão estratégico, né? E a saúde também não preciso nem dizer, né? Todo mundo está lendo aí as matérias no Globo todos os dias, né? Eu falo Globo porque é o nosso jornal aqui local, ainda que a gente tenha impresso. Acho que o único que sobrou. Então, assim, por isso que é importante. Mas, enfim, fica para análise. Vamos ver se os nossos deputados e as nossas 15 deputadas, né? Podem fazer essa análise e apreciação, se acharem pertinentes. E a outra questão, Fred, é para a própria LED, é a questão do site para essa localização das normas, né? Esse sistema é bem antigo, é um sistema bem arcaico de busca de normas no site da LED. Vocês devem viver isso, né? Vocês devem buscar lá, fazer as pesquisas. Então, também é interessante saber aí do pessoal da LED, né? Se tem um movimento para melhorar esse site da própria LED. E outra questão é se a LED vai seguir a lei complementar 95, que é a lei das leis, para facilitar também essa forma de escrita e de compilação até das leis, até para os próprios deputados e deputadas poderem se aproveitar disso, no bom sentido, né? Da técnica legislativa federal. Bom, vamos ver se tem mais alguém querendo falar alguma coisa. A gente acaba falando e não sabe. É, eu falo porque eu fico com muita pena de perder essa oportunidade. Sim, não, está certíssimo. Assim, já bloqueei a agenda mesmo, o cliente eu não vou atender agora, né? E eu já bloqueei de 10 às 12. Então, das 10 às 12 agora, depois eu vou andar, né? Deixa eu ver, tem alguém, tem mais alguém além de eu e o Sherry falando? Ou querendo falar? Paulo Gladstone? É. 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 Poxa, eu acho que é só com a gente mesmo. Ninguém está nem falando, né? Acho que é só... Eu fiz o convite, mas ninguém... Aí, de qualquer forma, então, Fred, é assim. Só para você entender, aí também, se você quiser precisar de alguma coisa, de alguma palestra, alguma coisa até na leja ou até para ajudar os deputados, a minha área é empresarial e tributária, mas eu trabalho como consultora do SEBRAE também. Então, eu dou aula de lei gerão de proteção de dados, desses temas ligados à micro-química empresa, à inovação, tá? Então, se vocês quiserem precisarem de alguma coisa nessa área que eu estiver, estou aqui para tentar ajudar. E, em nome da Associação Comercial do Rio de Janeiro, eu gostaria de convidar aí você e a equipe do fórum também para participar, assim como os demais colegas, de um evento que vai ter na Associação Comercial do Rio de Janeiro agora no final de setembro, que é exatamente para tratar do estado e do município aí do Rio de Janeiro e das políticas públicas, né? Do ponto de vista aí empresarial. Vai ser dia 28 e 29, das 9 às 18, na Associação Comercial. É o primeiro fórum empreendedor da CRJ. São vários temas ligados aí ao empreendedorismo no estado e no FIP do Rio de Janeiro. Então, estão todos convidados para fazer a inscrição. Eu botei o link aí da Associação Comercial. É só clicar lá para fazer a inscrição. São todos os convidados muito bem-vindos e muito bem-vindas. Ok, Xero. Obrigado. Bom, Xero, as nossas pendências estão anotadas. Eu creio que ainda esse mês a gente tem uma reunião extraordinária. Vamos depender da confirmação do Thompson. Então, eu acho que as pessoas não querem se manifestar ou estão ocupadas para se manifestar. Então, eu creio que a gente tem aqui, infelizmente... Se você quer comentar, vai fazer algum comentário a mais? Eu acho que a gente pode até passar essa reunião para bimestral mesmo, né? De repente, eu acho que a gente nem fazia mensal, né? Eu acho que a gente já fazia, acho que bimestral ou trimestral, alguma coisa assim, né? Que daí dá mais tempo aí para... Eu acho que era, não era? Eu estou na dúvida. Eu acho que não era uma vez por mês. Eu acho que era ou bimestral ou trimestral. Não me lembro bem. Que daí a gente pode dar um pouco, né? Ah, é? A Priscila está falando. É, sempre foi. Nossa Senhora, nem percebia, viu? De todas as câmaras, nada que isso. Pela lei, pelo estatuto do fórum, tem que ser mensal. Ela é mensal. Então, tá. Então, é só para a gente bater ponto aqui, que acho que mensal não está dando muito coro, não. Tá bom. Mas estamos aí. Tá bom, então. Obrigada, gente. Eu entro em contato. Há alguns...